Ninguém compreende as inquietações de um adolescente Ninguém entende as razões daquilo que pensas que só tu sentes O corpo e a cabeça a mudar, com a idade a pressão para ser popular Numa sociedade instagramável de aparência, fodida esta nova adolescência No Instagram podes mostrar só o que quiseres Ser feliz a toda a hora mesmo se não estiveres Choras o dia todo no quarto sozinha, tiras uma selfie a sorrir E ninguém adivinha a angústia, o pavor Com as orelhas de cão ninguém repara na tua dor És cinderela sem fada madrinha nem varinha de condão Mas tens um telemóvel com filtros na palma da mão Se a ansiedade fosse como uma story, tudo era fácil, no worries Mas daqui a 24 horas nada é apagado, ainda choras Selfies, 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 filtro beleza Mas cara às inseguranças, faz tweets cheios de certezas Vais tendo seguidores, uma plateia de desconhecidos De quem procuras aprovação nos dias mais sofridos Um like, uma notificação, uma resposta com um coração Finalmente tens atenção e gostas dessa sensação Mais uma selfie, é a tua rotina O like é o pão nosso de cada dia Na escola ninguém te liga Sentes-te drowning As tuas colegas são mais atrevidas Têm mais following Mais uma foto, mais uma story Mais um sorriso, tentativa em glória Os números pararam de crescer Fotos de paisagens não parecem bater E das tuas selfies já ninguém quer saber Vais mostrando mais Tiras a roupa Diz aos teus pais que são fotos normais Que todas as tuas colegas tiram iguais Aquela clout Aliviam-te quando estás stressed out New pose, swipe up, go check it out Mostras o rabo e os likes aumentam Mil corações atentam na foto do peito decotado E o teu coração no peito até fica descompassado e acelerado Skip a beat Mil likes, a tua foto é um hit Descarga-te, dopamina Ficas viciada na serotonina A notificação é a tua seringa O like, o comment, a tua heroína 10 mil seguidores És famosa, és influencer, tem brio Altera a bio, pé de cremes Parcerias nas DMs Hashtag pub, bem-vindo ao clube Hashtag mulher real, aceita-te como és Mas tens tanto medo de ser banal Que tentas mudar tudo da cabeça aos pés Face-to-me, apaga a borbulha Pele lisa, nem mais uma ruga Encolhe a barriga, escolhe bem as poses Alteram o nariz e a estrutura dos ossos Lábios perfeitos e grossos Peitos generosos Bochecha rosada, bem maquilhada Tudo tão fake, rumo à tua prada Hashtag no filter, não esquecer Não és mulher de César, por isso basta parecer Se muita gente aliciar com sexo E te disser que és boé linda Talvez em frente ao reflexo do espelho Até te sintas bem-vinda Mais um rabo, mais um decote Mais um like, antes que esgote Foto de costas na praia E lá no fundo vê-se o mar Mete uma caption de boé profunda Para disfarçar O oceano é mesmo bem infinito E azul escuro, tipo mesmo a sério Tipo juro Hashtag blast, emoji num peso que maduro À procura da influência Que nem sabes para que queres ter És uma influencer que só faz o que está a bater És uma influenciadora que faz tudo Para não desaparecer Tu não influencias ninguém nem nada Tu não és uma influencer Tu és uma influenciada Mais umas fotos Em fio dental Com o empinado Trás-lhe de lado Com os seguidores vêm os haters É normal Saltam à vista os comentários deles No meio do teu mural És gorda? Parece uma baleia Com essa cara Nem à luz da candeia Tens celulite? Pareces geleia Tens buce? Pareces da aldeia E tu acreditas neles Desceste uma teia E a ansiedade Parece a peneia Tiram a make-up Pagam a fiança E deixam à solta A tua insegurança Querias que a capa da Vogue fosse o teu espelho Corpo perfeito de verão Em apenas um dia Siga o nosso concelho Tudo mentira Que tu papas Mais que comida Bulimia Norexia Sou mais visíveis do que tu És um esqueleto Andante de calças Com enxumaços no cu Já nem todos os follows Servem de morfina A dor é demasiado alta Já nada te alivia A vida real é metadona Olhas-te ao espelho Não tem filtros Não te sentes boa zona Espelho meu Espelho meu Instagram meu Instagram meu Há alguém com mais likes do que eu? Não gostas do que vês ali Mete mais uma foto De lingerie Veste algo que provoca E mete mais uma dancinha no TikTok Chamam-te-se luta oferecida Não és puta Mas sentes-te vendida Nem todas são pipocas Ou helenas coelhos Tu não estás na esquina Mas sentes-te joelhos O teu valor é medida em seguidores E o like é a moeda de troca Para os teus valores Comentários de um velho Ordinário e rebarbado Comentários de uns gajos A dizer que mandas ganda rap Ficas ofendida Mas é a vida São eles que te seguem São eles a tua audiência E foi o monstro Que criaste num misto De aproveitamento e inocência Mas a culpa não é tua Das dick pics que recebes Mas infelizmente são as regras Abres os jogos Pois os palermas Denuncias em público E ainda te criticam Por fazeres barulho Tira foto às vestida Que essa merda já não acontece Dizem os mesmos gajos Que te seguem Só para te ver o S E as gajas com inveja Do teu tamanho XS Havias de ser minha filha A ver o que te acontecia Dizem outros Sem empatia Só as mulheres sentem esta pressão Presa por ter ou por não ter cão E a ansiedade dá lugar à depressão Tu não consegues desligar Já não vives a vida És um avatar Hiperventilas Sentes-te tonta É mais fácil apagaste a ti mesma Do que a conta Um lockout da existência Um blackout até à adormência Mas antes de partir Mais uma selfie a sorrir Um último post Let's make a toast Champanho na mão Engole os comprimidos E as lágrimas Hashtag gratidão Bem-vindo à grande ilusão O que é 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 que é